Esse veículo Audi capotou após sair da pista no sábado à tarde, na BR-158, no trecho da rodovia que liga Pato Branco ao município de Coronel Vivida. O veículo arrancou uma árvore, perdeu a caixa e o motor. Socorristas do SAMU estiveram no local com duas ambulâncias. Duas pessoas ocupavam o veículo. O carona sofreu ferimentos com mais gravidade. Os dois jovens foram encaminhados ao hospital de Pato Branco para atendimento médico.